O registro imobiliário de todas as unidades tem que ser alterado, de todas, que é o nome do endereço, muda para todos. Isso é um custo do poder público. Isso vai onerar todos, onerar no tempo e é um excelente artista, uma excelente pessoa. Eu sou admirador do Paulo e ele merece o nome de um cinema, de uma praça. Trocar o nome de uma rua toda, com tantas unidades imobiliárias, é uma coisa muito complexa. Muito obrigado. Mas mudar o nome de uma rua, eu sou contra. Por que ninguém ajeita aquele cinema que estava jogado atrás, foi vendido para tudo? E ninguém não passa a botar o nome de Paulo Gustavo, o teatro, o cinema, o que for. Outra coisa, mudar o nome da Moreira César, vocês têm que arcar com o prejuízo que todos os comerciantes vão ter, de mudar a razão social. Vocês estão esquecendo disso. Vai ser um prejuízo para muita gente, no caso para mim também. Eu tenho a Avenida Alberto Browning Triburgo, nome do meu pitavô. Eu não ia querer que mudasse, gente. Eu não queria. De jeito nenhum. Eu não ia nem deixar fazer isso. Aí tem o cinema. Vamos fazer o cinema. Uma justa homenagem para ele. O Paulo Gustavo é ator. Então ele gostava de teatro, cinema. Aí sim, é aplauso. Tem que bater palma. E aí